Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, aqui junto com você pelo canal da TV SB Notícias. Hoje é dia 4 de julho de 2019, hoje é quinta-feira e você participa aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp, tendo aí reclamações, sugestões do seu bairro, da sua rua. Envie fotos e imagens para esse número aqui que está aparecendo na sua tela. É o WhatsApp aqui do Jornal da TV SB Notícias. E olha aí pessoal, se inscreva no canal da TV, participe aqui junto com a gente, clique aí no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Vamos falar de transporte público, mas atenção, precisamente dos bancos, do terminal aqui de Santa Bárbara do Oeste, usuários do transporte coletivo de Santa Bárbara continuam reclamando da falta de bancos no terminal. Mas continuam por quê? Porque nós já citamos aqui em reportagens do jornal da TV SB Notícias essas reclamações. Segundo eles, os bancos quebrados não são repostos, não são substituídos. E pessoas idosas, mulheres grávidas com crianças no colo, são obrigadas a permanecer em pé. Pois é, aguardando pelo ônibus. Reivindicações para a Prefeitura de Santa Bárbara já foram solicitadas, inclusive a instalação de mais bancos ali no terminal urbano. E também aí teve até vereadores que foram atrás. Só que tem uma questão, né, gente? Tem uma questão. Infelizmente, tem vândalos também que acabam destruindo, destruindo o patrimônio público, que é crime. Tem que pegar esses vândalos que acabam destruindo os bancos, os assentos do terminal e botar eles no lugar, né? Pessoas assim têm que ser punidas. Agora o poder público tem que fiscalizar. O poder público tem que fiscalizar, tem que ficar em cima da situação, porque senão vão fazer a festa, a ruaça, a vontade, e aí fica difícil, né, minha gente? A gente vai continuar cobrando essa situação dos bancos dos assentos ali no terminal aqui de Santa Bárbara do Oeste. Olha, foi preso em flagrante ontem, lá no Bosque das Árvores, um homem de 34 anos acusado pela prática de violência doméstica. Ele teria agredido a mulher e a filha, a enteada, é isso? Olha só, informações da polícia militar, que chegou aqui para a nossa central de jornalismo. A polícia militar foi solicitada para ir até a rua... Ali é a avenida, né, a avenida Rúthiga, Rio Rocha, ali no Bosque das Árvores, na madrugada de ontem, onde um pai estaria agredindo a mulher e a filha do apartamento do Bosque das Árvores. A criança de 5 anos apresentava sinais de agressão na testa e no olho esquerdo. Veja só, e a mulher de 25 anos tinha lesões no pescoço e na boca. E sabe o que aconteceu com este homem de 34 anos? Como não pagou fiança, foi levado para a delegacia, né, não pagou fiança e foi preso, né? Ó, foi lá para o Chilindró. A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, por meio da Secretaria de Trânsito, Segurança e Defesa Civil, informa que sobre, né, a alteração do... Teve uma alteração agora no fluxo de veículos ali nas ruas do Planalto do Sol 2 e também do Vista Alegre, a partir de hoje, minha gente. Então, muita atenção os motoristas, pedestres que passam ali pelos dois bairros, Planalto do Sol 2 e Vista Alegre. Atenção, trecho ali da rua Engenheiro Carlos Henrique Dodson. Terá sentido único. Também da Avenida Alonso Kiss Dodson, ali para a rua Mococa, no Planalto do Sol 2. E atenção, já a partir de amanhã, sexta-feira, dia 5, a Rua da Begnidade terá sentido único, né, para a travessa ali do talento com a Rua das Bem-Aventuranças. Enquanto a Rua das Bem-Aventuranças terá também o sentido único da Rua da Begnidade para a travessa do talento. Então, muita atenção, alteração ali das ruas de trânsito, Planalto do Sol 2, ali nas mediações do posto, tal, e também ali no Vista Alegre, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Tá bom? Beleza. Obrigado pelo carinho, valeu! Amanhã a gente volta com um pezinho no final de semana. Continue se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias. e obrigado e até amanhã!